Música A Comissão de Turismo da LERJ cobrou a regulamentação da lei que determina a obrigatoriedade da presença de um guia de turismo regional em todas as excursões realizadas no estado do Rio. Aprovada desde 2004, a norma ainda não foi regulamentada pelo governo. Passados 20 anos, o autor da proposta, o ex-deputado Gilberto Palmares, participou do encontro e falou sobre a importância de tirar a lei do papel. Essa lei precisa ser regulamentada por respeito às e aos profissionais de turismo, mas por respeito ao turismo de uma maneira geral, seja os turistas aqui do Rio de Janeiro, seja os turistas de outros estados, seja o turista que vem de fora do exterior. Se eu vou a Amazonas, quem é que conhece a Amazonas? É um guia de turismo, sei lá, de Manaus, do Amazonas. Se eu vou ao estado do Nordeste, que é alguém que está lá. Se eu venho ao estado do Rio de Janeiro, quem é que conhece o estado do Rio de Janeiro? Quem é que conhece os principais atativos turísticos do Rio de Janeiro? São os guias e as guias do turismo do estado do Rio de Janeiro. Hoje, em todo o estado do Rio de Janeiro, existem aproximadamente 9 mil profissionais devidamente habilitados a exercerem as suas funções, o que representa algo em torno de 34% de todos os guias turísticos do Brasil. Com tantos profissionais habilitados, em um estado com uma enorme vocação ao turismo, é considerado fundamental a regulamentação desta lei, para garantir a empregabilidade e também a valorização desses profissionais. Além da regulamentação da lei, os profissionais também relataram que é preciso haver fiscalização por parte do poder público no dia a dia da profissão. Criar mecanismos para coibir que guias piratas, não regulamentados ou de outros estados, acabem tomando espaço dos guias locais, também é uma preocupação da categoria, que exige a participação da Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro nas reuniões do Conselho Estadual. E vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Primeiro, a regulamentação da 4.315. segundo a inclusão da Liga no Conselho Estadual de Turismo, para que a gente possa apontar os problemas e apontar as soluções. Porque nós não nos limitamos a apontar os problemas, nós apontamos as soluções, como já fizemos a minuta do decreto de regulamentação. Governador, se eu fosse o senhor na criação desse GT, eu faria uma coisa muito simples. Nem me preocuparia com ele. Já pegaria a minuta do decreto de regulamentação que nós fizemos, já assinaria, colocaria logo no diário oficial, que já está feito. Está muito bem feitinho. A audiência foi conduzida pela deputada Zeidã. A parlamentar pretende criar um grupo de trabalho para dar celeridade no processo de regulamentação da lei junto ao governo e protocolar um pedido para a criação de um fundo estadual voltado ao turismo. E com essa audiência tiramos o encamento de montar um grupo de trabalho para que o governador possa criar esse grupo de trabalho por um decreto, com a participação da Secretaria de Turismo, da Liga, que representa os guias de turismo e do poder legislativo aqui com a nossa comissão de turismo. A gente precisa ter da agilidade à regulamentação, que pode servir para o Estado como um movimento precursor de valorização de políticas públicas para o turismo. E vamos dar a iniciativa aqui de criar, com a criação de um fundo estadual para o turismo. Precisamos ter o turismo como um setor de desenvolvimento para o Estado prioritário das leis orçamentárias do Estado. Legenda Adriana Zanotto